Música E hoje o Clique Noite aqui no Vivani Steak, Wine Dinner somente para as mulheres E com muito carinho a gente conversa agora com a Natalia Salute Que é nutricionista, bem prestigia nesse evento de hoje Deixa eu dar um beijo na Natalia E hoje é só para as mulheres Evandro não tem direito, Clóvis também não tem direito Ninguém tem direito, hoje só vocês É, hoje o dia é nosso, né? Eles ficaram cuidando dos filhos Tá certo Hoje vocês tem que se divertir, não é verdade? Só isso mesmo Tá gostando, Devento? Conta pra mim Mesmo porque eu sei que você prestigiu a Wine Dinner Que é aquele mesclado, homens, mulheres, casais, enfim Hoje só pra vocês, o que você tá achando, Devento? É, desde que começou a gente tá sempre junto, né? Apoiando aí o marido Mas hoje eu achei bem especial A mulherada se empolgou aí Acharam bem bacana de tá vindo aqui Porque é um momento nosso, né? A gente tem o nosso direito também Tirar um pouquinho, uma noite aí Pra sair não é só café da tarde, não Só chá, né? Parece tudo no inglês, né? Chá da tarde, não Tá mulherada, não Hoje a gente tirou a noite aí pra vir aqui E degustar um pouco dos vinhos com, né? Com bastante tranquilidade aí Sem filhos, né? Acho que é bem bacana eles darem essa força aí Pra gente ter o nosso momento também E hoje as mulheres, elas montaram os grupos De degustação de vinho Degustação de cerveja Degustação de charuto Então as mulheres, elas invadiram esse Até antes mercado somente masculino, né Natália? É Isso é muito legal Não, hoje a gente vê a mulherada entrando no mercado de trabalho, né? Até nesse ramo que a gente achava que era só do meio dos homens, né? Mas é bem bacana O que você pode dizer dessa carta Junto com a harmonização com os pratos do chefe Davi Como é que tá tudo isso? Já que você é, sim, uma crítica, é nutricionista Pode falar bastante pra gente desse assunto É Não, o Davi sempre Tá sempre arrasando aí nos pratos, né? Como sempre Mas eu achei que a combinação ficou perfeita Achei que ficou bem bacana a escolha Né? A gente é bom degustar uma tacinha de vinho por dia, né? Faz bem, é saudável Mas bem A nutricionista Natália Vamos falar sobre isso que é importante Vinho faz bem Uma tacinha por dia Um dedinho assim ou um dedinho assim, né? É Uma tacinha é ideal mesmo A gente fala que ajuda bem na combate de doenças cardiovasculares Principalmente porque é rico em flavonoides, né? Então É bem indicado Com moderação, acho que tudo em equilíbrio na nossa vida é indicado, né? Nada que é em excesso A gente Preza muito por isso Então a nutrição, ela é muito Tudo em equilíbrio, né? O vinho não engorda, né, Natália? Não Um bom vinho, né? Que nem esse que a gente tá degustando aqui Os que tem aqui na carta do Vivano Aqui em Steak E todos Mais de 15 países É tranquilo Não, ele O vinho tem o valor calórico, né? Como qualquer outra bebida também de teor alcoólico Mas acho que com moderação Tudo é válido Não pensar nessa hora Degustar aí o vinho junto com um bom prato Acho que é o ideal É uma ótima companhia também, né? É, isso aí Chamar as amigas aí Fazer uma Ter um bom momento aí de diversão De conversar Eu acho que é bem bacana Você costuma tomar, degustar vinho com o maridão Com o Evandro? Conta pra gente Sim, o Evandro gosta bastante Gosta, né? Gosta O Evandro gosta Você gosta O próprio A família aqui do Vivano e Steak Vocês consomem vinho naturalmente, né? Sim, é Em comparo com eles Eu vejo que eles entendem bem do assunto É, eles gostam Eles gostam Gostam de frequentar também outros lugares Que fornecem, né? É uma qualidade Ele sempre gosta de escolher um bom vinho aí Tem horário pra tomar vinho? Nutricionalmente Ah, tacinha que faz bem De manhã à noite Antes da refeição Independente Não, eu acredito que à noite A maioria do público gosta de tomar Por conta, né? Do horário de serviço, né? Não dá pra ficar tomando muito Muita bebida aí de teor alcoólico Mas eu acredito que à noite é pra relaxar Pra estar junto da família Da esposa, né? E aí já entrar no clima Eu acho que é bem bacana É isso aí Vinho também é entrar no clima Também aproveitar a companhia Por exemplo, a companhia delas aqui E detalhe, só pra gente encerrar Vocês prestam atenção, né? Eles ficam em silêncio Prestando atenção na Cláudia Se tivesse homem aqui Não daria tudo assim, não É, eu acho que a mulherada Não fala tanto, não Vocês são focadas Natália, vocês são focadas demais Eu tô achando incrível Eu achei bem bacana a explicação A explanação dela foi muito boa Eu achei ela bem atenciosa Bem bacana Gostei Grande beijo Obrigado Que vocês possam realizar outros eventos Somente pras mulheres Eu acho Acho que o primeiro foi uma boa Eu acho que tem que ter mais, sim E olha, hein? Ficou fila de espera, tá? Mulheres quiseram participar Não, 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 não Não tinha mais vaga Então, nos próximos Quando vocês estarem sabendo As mulheres, principalmente Vem participar Que é show de bola Obrigada Obrigado, um grande beijo Obrigado, viu Natália? Música 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 Música